Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.estora E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui de novo no canal. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, rápido. Para quem não sabe, eu sou professor de matemática e eu tenho aqui no Instituto Federal, que eu trabalho em Canoas, uma oficina de jogos de tabuleiro com a Gurizada. Gurizada é no ensino médio e eles vêm no contaturno jogar. Então o pessoal normalmente pergunta, eu vou mostrar ali o ambiente, como é que está. Hoje tem um bom número e aí eu vou mostrar ali o que a Gurizada está jogando e como é que funciona. Vou entrar aqui na sala, tá? Então está aqui ó, aqui ó, primeiro tem aqui o João e a Bruna jogando um Santorini. João é o bolsista do projeto. Fala aí, João. Isso aqui vai aparecer no canal e fala aí para nós como é que é participar como bolsista do projeto aí. Vai, é maravilhoso. A integração com o pessoal, a experiência, é maravilhoso, maravilhoso, não tem palavras, você pode escrever. O João já está aí o segundo ano que ele participou da oficina, ano passado ele não participou e voltou esse ano, né? Esse ano. Já tinha participado o outro ano quando não era eu, né? Já tinha, já tinha. Ah, bacana. Então aqui, Santorini, ali o João acabou de perder duas para mim, mas eu não vou falar para ninguém. E aqui também ó, aqui a Gurizada jogando o Blueprints, o Eric, o Léo, o Bruno e o Bruno. O Bruno também, ano passado o Bruno era o bolsista, agora o Bruno está no projeto superior. Fala aí, Bruno, como é que foi participar do projeto com o bolsista? Ah, foi excelente. O desenvolvimento que a gente teve, o que a gente trabalhou, pesquisou, foi uma experiência única. É. O Bruno inclusive criou um site, né? Para a gente ter um controle da oficina bem bacana também. Blueprints? Aqui do lado agora a Gurizada está na mão. Eu ensinei para eles, o cara nesse serviço, o Bang da Ice Game, estão jogando Dixit antes, rolou um Capitão Sonar. E aí, pessoal, bacana. E aí? E aí? Esse é o João, fala João. Estamos jogando Dixit, o Bang! E esse aqui o pessoal está jogando agora com Splendor aqui. Eu botei. Então, a galera vai trocando, toda semana eu trago jogos diferentes. Hoje nós estamos com um número bom aí, a Gurizada está no pátio fazendo trabalho e não venho para a oficina, né? E aqui mais alguns jogos que eu trouxe. Está meio bagunçado agora, mas são os que eu trouxe hoje. E eu sempre vou trocando, né? A Gurizada já jogou Capitão Sonar, Dixit, Coach Express também rolou hoje. Aqui dentro também tem o Stone Age. Tem o Burgundy, Pandemic aqui. Ali a Gurizada deixou virado umas tal, meu Codenames ali. E alguns jogos também são do IF que a gente recebeu com doação e ficam aqui para eles jogarem durante a semana também. Então está aí pessoal, uma sala de aula, Gurizada jogando e se divertindo. Valeu, até mais aí, mais um vídeo no canal.